Oi pessoal, tudo bem? Eu tava aqui agora, né, fazendo uma guirlanda pra mim e aí pensei, poxa, eu podia chamar todo mundo pra vir fazer aqui comigo Então, eu peguei, fui correndo, passei um gloss, um grosso passei um grosso, passei uns rímel e vim aqui gravar pra vocês Oi pessoal, tudo bem? Eu tava aqui agora, fazendo uma guirlanda pra minha porta de entrada Na verdade, são duas guirlandas, porque a porta, minha porta tem duas portas Então, eu queria colocar uma em cada porta pra ficar bem bonitinho Aí, há um tempo atrás já, eu comprei a guirlanda mesmo, a base pra fazer uma guirlanda Eu pensei, quem sabe quando eu tiver alguma ideia, alguma inspiração, aí eu faço Eu comprei esse aqui, olha, eu comprei na Dollar Tree, que vocês sabem, que é um dólar E aí, hoje, eu fui na Joanne, todas as flores estavam com 70% de desconto Aí, eu vi esse raminho que eu achei a coisa mais linda do mundo Na hora, eu pensei, ah, eu vou usar na guirlanda Cada raminho desse, que tava de R$5,99, foi pra R$1,79 Então, resultado, cada guirlanda ficou R$2,79 Então, eu achei que eu podia vir aqui e trazer pra vocês se inspirarem também E criar alguma coisa também, aí quem sabe uma guirlanda Essa daqui, foi a que eu já fiz, essa já tá pronta Eu gostei bastante, porque eu achei que ficou assim, bem delicada, bem suave, né Por ser duas guirlandas, pra não ficar aquela, muito cheio, né Muito... como que a gente fala? Não ficar muito poluído, né Então, agora, eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como eu fiz essa aqui E hoje, tá assim, super chovendo, tá escuro já, né, já é a noite Então, o que que eu vou fazer? A gente vai montar junto a guirlanda hoje E aí, amanhã, quando o dia tiver melhor, mais claro Com as duas guirlandas na porta Aí, eu vou finalizar o vídeo mostrando pra vocês, tá Então, vamos lá comigo O raminho tá aqui Então, é muito simples Esses raminhos artificiais, eles são fáceis Porque eles desmontam inteirinho Então, por exemplo, aqui tem a florzinha, né Então, é só puxar, ó E aqui, fica a florzinha solta Fácil pra gente encaixar e colar aonde a gente quiser Eu vou usar cola quente Então, a gente vai encaixando e colando Assim, a mesma coisa, olha A florzinha branca, ela sai Vou deixar todas as vermelhinhas, as mescladinhas Aí, a folha também sai, olha Ela tem aqui, né Então, é só puxar Que ela sai Essa, no caso, tinha os raminhos, ó Tiro esses raminhos de plástico E aqui tá a folha Então, a gente vai desmontar o raminho inteirinho Eu vou separar todas as folhas Todas as flores Pra gente colocar aqui Porque a gente não vai usar esses galinhos aqui Então, olha Separei tudo Todos E tudo isso Que faz parte dos galinhos A gente vai jogar Porque a gente não vai usar Aí, na verdade A segunda vai ser muito simples Porque eu já tenho A primeira de modelo Então, eu só vou seguir O que eu já fiz na primeira A primeira que eu fui criando E colocando livremente De acordo com o que eu tava pensando na hora Então, agora Eu só vou seguir Mais ou menos também Pra fazer a segunda guirlanda Agora, o que a gente vai fazer Vai ser passar cola quente E colar De acordo com o que a gente quer E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu achei que deu um tom delicado. Ficou bem bonito mesmo. Eu adorei. E vocês viram. Super fácil, rapidinho e baratinho de fazer. Então, espero ter inspirado vocês com essas guirlandas aqui que eu fiz pra minha casa com muito carinho. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim que ajuda muito na divulgação. E se você não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal pra receber várias dicas toda semana aqui comigo. Um beijo. E fiquem com Deus. Tchau.